Olá, bom dia! Eu sou Davi Rocha da Silva, eu sou um dos criadores de conteúdo para o YouTube, mas hoje com esse vídeo eu gostaria apenas de falar o óbvio. Amanhã, domingo, começa o Enem. O ano inteiro se preparando, muita gente com algumas pilhas de livros iguais a essa aqui, entendeu? Muitas pesquisas em bibliotecas, jornais, revistas, televisão, internet, para se preparar por tão temido o Enem. E agora, o que eu vou fazer? O intuito desse vídeo não é agora, na boca do gol, dar dicas de coisas importantes que nós, se fizemos perfeito, parabéns para nós. Se não fizemos, infelizmente, teremos que fazer de novo. O intuito desse vídeo é simplesmente desejar a todos os participantes do Enem sorte. Ah, mas tem que ter sorte? Olha, tudo combinado com sorte é maravilhoso, né? O trabalho combinado com sorte, você tem seus rendimentos, você consegue comprar suas coisas. O estudo aprofundado e perfeito, combinado com sorte, você consegue reter conhecimentos no seu cérebro. Amanhã é o dia, tá? Não tem para onde correr mais. Quem se inscreveu, quem pagou a taxa ou quem é isento da taxa, amanhã é o dia. Sugestões que eu pretendo dar aqui, mas com muita clareza, né? Fator 1. Parece satírico quando você vê pessoas que passou um ano se preparando, no dia do exame chegar atrasado, né? Dar de cara com o portão fechado. O que eu peço, né? Saia mais cedo. É uma hora de trajeto que você gasta da sua casa ao local da realização da prova. Saia duas horas, saia três horas, fica lá na frente do portão, sente lá na frente do portão, durma lá até abrir o portão. Mas não chegue atrasado, porque afinal foi um ano, né? Não foi? E muita gente tá fazendo há três anos já consecutivos, quatro ou mais. É até injustiça você perceber isso, que a pessoa chega atrasado um minuto e não pode entrar. Então, chegue mais cedo, sente no portão, leia uma revista, não perca seu tempo mais com materiais de estudos direcionados para o Enem. Pega uma revista de entretenimento, pega uma revista de música, pega alguma coisa para se divertir. Porque o que você tinha que reter até então, você já reteve ou não, né? Na sua memória. Outra coisa, quando você for realizar o exame, dê preferência, primeiro, né? Coisa básica, analisar. Pega o caderno na mão, olha a capa, olha o verso, olha a anticapa, olha a capa interna. Para que você se familiarize com aquele caderno em si. E comece a fazer aquilo que você domina, né? Não adianta você querer fazer uma coisa que você tentou durante um ano e não conseguiu ter ideia de como resolver aquilo. Porque você vai perder tempo, tá? Lembre-se, isso é claro, a redação, ela é muito importante. Você não pode zerar a redação. E o que faz zerar a redação? Você deixar em branco, zerar a redação. Você fugir do contexto, né? Ou eu vejo, parece piada, mas é piada, né? As pessoas perdem o seu domingo de lazer para ir no Enem escrever piada na prova. Escrever receita de miojo, escrever data de nascimento. Gente, o futuro almeja pessoas sérias. Brincar, existe lugar específico, claro, para a gente brincar. O lugar ideal para se brincar, tá? Uma prova do Enem, para quem quer encarar um curso, que aqui fora, em faculdades particulares, para pagar é muito caro, né? Vamos imaginar aí medicina, né? Odontologia, engenharia, que aqui fora é caro. Então, a pessoa precisa de quanto menos ela pagar, melhor. Então, se ela consegue isso de graça, é perfeito. Então, não é o lugar de brincar. Então, você comece pelo que você tem mais facilidade. Olha, eu sou perito em matemática. Eu sou fera em matemática. Vamos começar por matemática. Porque você vai, tendo certeza disso, você já vai estar ganhando os seus pontos ali. Ah, eu sou perito em química. Vamos começar por química. Ah, não, mas meu negócio mesmo é a língua portuguesa. Nossa, eu manjo de gramática como ninguém. Então, comece por gramática. O que não podemos fazer é ficar perdido e parado no tempo. Uma vez que você chegou lá, chegue dentro do horário. Não chegue atrasado. Você entrou, você senta, respira fundo e mãos à obra. Você realiza a sua prova, seguindo essa sequência. O mais fácil, o mais ou menos fácil. Levando em consideração sempre que a redação tem um poder. A redação é muito bem avaliada nesse caso. Então, se você vê que você está perdendo tempo em coisas que você não tem noção, pule para a redação. Vai lá estruturar a sua redação. Vai lá encaixar-se no tema. Vai lá discorrer essa ideia. Lembre-se que o fato de você ir bem ou mal no Enem não é fim de mundo. Para quem vai muito bem, perfeito, que muitas vezes já pode se encaixar de primeira lá e conseguir a sua vaga. Para quem não vai muito bem, vai existir outras oportunidades. Eu tenho visto situações de pessoas que não vai bem no Enem e durante o ano inteiro sequer toca na prova, sequer toca no tema. Principalmente naquelas situações em que você não foi muito bem. Não adianta você estar fazendo uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes que seja e você não está vendo uma evolução. Vamos imaginar, o que eu falo de evolução? Eu fiz o Enem a primeira vez. De repente eu tirei, sei lá, vamos imaginar 400 pontos. Puxa, foi ruim. Não vou conseguir entrar na faculdade porque a concorrência é muito grande. Aí faço a segunda vez, tiro 500, opa, tive uma evolução. Fiz a terceira, 600, olha, eu estou subindo. O que não pode, eu vou fazer uma prova do Enem, tiro 400. Vou fazer a outra, tiro 300. Vou fazer a terceira, tem coisa errada. Então, o objetivo principal desse vídeo é desejar boa sorte a todos os participantes do Enem. Na noite anterior, durma tranquilo, tente dormir tranquilo, né? Embora seja difícil, quando nós estamos sob pressão, não é fácil dormir tranquilo. Mas lembrando que não é um bicho de sete cabeças, tá? Essa pilha de livros que vocês estão vendo aqui, muita gente para estar aí hoje no Enem, ou para amanhã, né? No Enem, não hoje, para ir amanhã no Enem, viu não uma pilha, e sim dezenas de pilhas dessa aqui. É possível reter tanta informação? Claro que não. Mas aquilo que nós persistir, persistirmos, com certeza, nós vamos reter, nem que seja o básico, tá? Então, o objetivo desse vídeo é desejar boa sorte para todos. Comece pelo mais fácil. Tente trabalhar a redação com muita dedicação. Não entre em pânico. Não é o fim do mundo, tá? Boa sorte a todos. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.